Os casos, o aumento dos casos de contaminação do vírus HIV tem deixado as autoridades de saúde em alerta. Em quatro anos foram registrados mais de 800 situações. A mudança de parceiros sexuais sem a proteção da camisinha faz aumentar o número de infectados. E este resultado ocorre em maior número entre pessoas do sexo masculino. Entre 2015 e 2018, o Maringá registrou 840 casos. São 702 homens e 137 mulheres infectados com o vírus da AIDS. Quase metade entre jovens e adultos de 20 e 29 anos. Para evitar a transmissão, é preciso usar corretamente os preservativos masculinos e femininos. Nas redes de saúde do município também tem disponível de graça um gel lubrificante. Usar preservativo em toda relação, o uso do gel quando necessário. Então, se é uma relação em que não há lubrificação suficiente, usar o gel à base de água, sempre à base de água. A gente também tem para oferecer para a população preservativo feminino. Então, existem várias opções. Qualquer suspeita ou dúvida após a relação, o centro de testagem e aconselhamento está aberto de segunda a quinta-feira, das 7h30 até as 4h da tarde. Hoje em dia, quando você olha uma pessoa, não tem como saber quem tem e quem não tem. É uma doença que hoje a gente considera crônica, ou seja, tem tratamento, o tratamento é muito eficaz. É uma doença que demora para ter sintomas. Então, não adianta ficar esperando ter alguns sintomas para procurar ajuda. A partir do momento que você teve uma relação sem preservativo, é importante que você procure realizar os testes. Aqui no ambulatório, o CTA fornece a testagem sem custo para HIV, hepatite, sífilis. É só procurar o atendimento de segunda a quinta, das 7h30 até as 4h da tarde e realizar o teste rápido. O resultado sai rápido, com 30, 40 minutos, a pessoa já sai com o resultado em mãos. Então, é importante. Teve uma relação sem preservativo, 30 dias depois ela já pode realizar o exame e saber se ela adquiriu ou não o HIV, por exemplo. Obrigado.